E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube? Beleza pura com todos vocês? Nessa nona aula do curso de patologia, vamos falar agora das causas das lesões. A gente já falou o que acontece com as células numa condição de lesão, as respostas que elas têm mediante aos estímulos nocivos, mas nós não falamos quais são as causas das lesões. Aqui a gente vai falar resumidamente algumas delas. Em aulas futuras, a gente vai tratar do mecanismo de algumas também, que a gente vai tratar aqui nesta aula. Beleza? Então, especificamente, a gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos importantes da lesão celular, coisa que a gente já viu em aulas anteriores, é uma revisãozinha básica, e vou mostrar as condições de predisposição para o surgimento das lesões celulares, que é o tópico principal dessa aula. Beleza? Então, vamos começar aqui mostrando o seguinte. Já mostrei para vocês em aulas passadas que uma célula normal, quando é exposta a um estímulo nocivo, dependendo do grau desse estímulo, nós vamos ter uma lesão celular. E aí eu já mostrei. Nós temos lesão reversível, lesão irreversível, podemos encasar apoptose, necrose, etc. Visto que, quando o estímulo nocivo é dado a uma célula normal e ela se torna uma célula mencionada, uma coisa importantíssima que nós temos que observar sempre é quais os estímulos que foram dados. E existem diversos estímulos que podem ser dados a uma célula normal, veja, estímulos nocivos, para que a célula passe de uma condição normal para uma condição lesionada. E aí, eu vou citar para vocês aqui alguns estímulos nocivos que, geralmente, causam lesões celulares significativas. Podem ser tanto reversíveis como irreversíveis, mas são lesões celulares apreciáveis. Como, por exemplo, diminuição ou supressão da oxigenação. Esse é um tipo de lesão que nós chamamos de lesão causada por hipóxia. Hipóxia é a supressão ou diminuição da oxigenação de um tecido. Alguns agentes físicos, agentes químicos, agentes infecciosos, certas reações imunológicas, alguns distúrbios genéticos e desequilíbrio nutricional são capazes de causar lesões nas nossas células, nos nossos tecidos. Cada tipo de condição e estímulo nocivo tem uma explicação e um porquê causa algum distúrbio celular. Vamos, então, olhar aqui essas causas das lesões, dessas que eu citei para vocês. Vamos olhar uma por uma para a gente ver mais ou menos o que é que elas causam aí nas nossas células, nos nossos tecidos, começando pela lesão por hipóxia, que é a lesão por diminuição de oxigênio, oxigenação do tecido específico que você está analisando. Veja, as nossas células, todas elas dependem de oxigênio para sintetizar a grande maioria do seu ATP. Então, veja, o oxigênio vai participar na síntese do ATP lá na mitocôndria, sendo o último agente oxidante da via oxidativa. Então, o elétron que está no complexo 4 vai passar para o oxigênio, transformando ele em água. E aí, isso vai gerar um gradiente de prótons e tal, mas o oxigênio tem esse papel importante para promover a síntese de ATP. Sem oxigênio, sem ATP produzido pela mitocôndria. Quando nós temos uma condição de hipóxia, o oxigênio vai diminuir para uma célula específica. Pode ser uma condição de hipóxia generalizada como uma condição de hipóxia localizada. Isso pode ser, por exemplo, no caso de trombos formados em um tecido, impede a passagem de sangue, não chega a oxigenação daquele tecido e ele acaba sofrendo com hipóxia. Então, nós diminuímos o oxigênio. Se o oxigênio é importantíssimo para produzir ATP, se nós diminuirmos ele, nós diminuímos também a produção de ATP na célula. E aí, nós vamos começar a ter alguns problemas acarretados por diminuição de ATP. Como, por exemplo, o aumento do influxo de cálcio, porque nós vamos ter um desequilíbrio hidroeletrolítico. Para compensar a entrada de sódio, nós vamos mexer também no cálcio. Isso causa um desbalanço de cálcio e, quando a gente desbalança o cálcio na célula, a gente desencadeia eventos perigosíssimos para a função daquela célula. Como também, nós podemos promover uma diminuição do pH citoplasmático. Este evento, por sua vez, pode ser causado por um aumento do influxo de cálcio. Existem outros eventos também que são acometidos, que acontecem por decorrência da diminuição do ATP. Mas, de um modo geral, quando a gente tem hipóxia, se ela perdurar por muito tempo, nós podemos ter uma necrose tessidual. Certo? Agora, uma condição de agentes físicos. Então, vamos botar uma celulazinha aqui para a gente explicar isso aqui. Vamos fazer uma lesão nela. Os agentes físicos nada mais são do que condições de temperatura, trauma, choque elétrico ou radiação sendo aplicado diretamente a uma célula-alvo. Se nós formos expostos a uma temperatura extrema, seja muito alta ou seja muito frio, ou um trauma mecânico muito intenso, ou choque elétrico ou radiação, isso causa uma lesão celular. É uma lesão celular, por exemplo, que pode causar o rompimento da membrana. Ela tem uma certa tensão. Aqui, se você fornecer energia o suficiente, você pode romper essa tensão aqui da membrana e pode romper essa célula. Como também você pode causar uma lesão no DNA. Isso aqui é mais específico no caso das radiações. Então, veja, todos esses elementos são elementos que causam uma lesão celular, são elementos físicos. E, obviamente, esses eventos de lesão celular podem desencadear a morte celular. Já os agentes químicos, novamente, a gente coloca uma celulazinha, faz uma lesão nela. A gente pode caracterizar vários agentes químicos que podem causar lesões celulares. Como, por exemplo, concentração elevada de substratos celulares. Nós temos que ter um valor específico aí que supra as necessidades da célula. Se, porventura, nós excedermos esses substratos acima do que a célula precisa, isso pode causar lesões. Fármacos também causam lesões celulares, principalmente fármacos que são antineoplásicos, que vão promover a morte celular de células tumorais, mas também vão promover a morte celular de células normais. E toxinas e venenos os mais diversos. Nós temos toxinas de bactérias, toxinas de fungo, toxinas de animais peçonhentos, cobras, escorpiões, aranhas, enfim. Tudo isso também pode promover um desequilíbrio metabólico na célula e causar uma lesão celular. E aí, essa lesão, por sua vez, pode desencadear a morte celular. Veja que sempre vai depender do grau da lesão, da condição em que esse estímulo foi dado e o quanto foi dado desse estímulo. Beleza? Em relação aos agentes infecciosos, a gente também põe novamente uma célula, faz uma lesãozinha nela. Os agentes infecciosos são todos os agentes patogênicos que a gente encontra por aí. E pode ser vários micro-organismos, desde bactérias, fungos, vírus, protozoários e alguns vermes. Todos eles podem se nutrir de algumas condições que as nossas células fornecem de substrato para eles. Então, eles colonizam o meio e essa colonização produz toxinas para que as células morram e liberem esses conteúdos aí, para não necessariamente atuar diretamente nas células, mas ele pode captar nutrientes e desnutrir as nossas células. No caso de vermes, que ficam lá no intestino, nós vamos ter uma lesão celular, então, nessas ocasiões. Dependendo do grau dessa lesão, essa célula também pode morrer. Então, agentes infecciosos também são capazes de causar lesões nas nossas células. Referente a reações imunológicas, como as reações imunológicas podem causar lesões às nossas células? Vamos fazer um esqueminha aqui, então. Vamos pegar uma célula que sofreu uma lesão ou está infectada por algum agente patogênico, seja bactérias, fungos, vírus ou protozoários. Quando essa célula está lesionada, ela vai promover uma ativação do sistema imune. Essa ativação do sistema imune vai promover a secreção de citocinas radicais livres e vai acidificar o meio onde essas células se encontram. Veja aqui, se nós temos uma célula que está prejudicada, ou uma população de células que estão prejudicadas, mas outra população de células que não estão prejudicadas, elas também serão afetadas pela ativação do sistema imune, porque o aumento da concentração de radicais livres nesse meio pode afetar tanto as células lesionadas como as células não lesionadas. E aí, obviamente, nós teremos lesão de células adjacentes. Então, em muitos casos de inflamação, nós temos perda de função celular por decorrência de prejudicar células adjacentes que estão boas. Obviamente, isso é um evento que a gente não consegue escapar, mas não significa que seja um evento totalmente maléfico. A ativação do sistema imune é basicamente para combater uma condição em que, se não for tratada, pode piorar ainda mais a situação se alastrar para o corpo todo o indivíduo e a óbito. Então, nessa ocasião, faz-se um pequeno ajuste nessas regiões para que elas sofram uma lesão, mas não seja uma lesão tão severa, para que, quando combater essa infecção, essa lesão celular, a ação imunológica cesse e aí cause o reparo do tecido por mecanismos de proliferação celular. E falando dos distúrbios genéticos, os distúrbios genéticos, basicamente, são acarretados por alterações na sequência do nosso DNA. Eu dei um exemplo para vocês, em aulas anteriores, da anemia falciforme, alteração de apenas um único aminoácido da hemoglobina, fazendo com que faça a hemácia se tornar em forma de foice, caso ela não esteja oxigenada. Isso prejudica muito a oxigenação dos tecidos, o transporte de oxigênio fica prejudicado, o transporte também das hemácias na circulação também fica prejudicado, isso pode causar uma série de problemas ao indivíduo. Obviamente, esse é um dos exemplos, mas existem vários outros exemplos que podem ser causados por distúrbios genéticos, como, por exemplo, predisposição a determinada doença, por exemplo, câncer, obesidade, enfim, várias coisas. E para encerrar aqui, a parte da causa das lesões, tratando no desequilíbrio nutricional. Por que eu coloquei desequilíbrio? Porque nós temos duas condições importantes onde a dieta pode influenciar no surgimento de doenças. Uma condição é a carência de nutrientes. A carência de nutrientes, muitas vezes, vai causar uma diminuição da função celular, ou seja, pode causar a atrofia. E determinados nutrientes, eles são extremamente importantes para que a manutenção e a vida daquelas células se perpetuem. Caso eles estejam em uma carência muito grande, aquela célula vai morrer. Então, existem muitas doenças que são causadas por desnutrição. Porém, o excesso de nutrientes também pode causar doenças. Um caso muito comum é o caso da obesidade, onde o indivíduo se alimenta demais, adquire muita massa gorda, e acaba tendo desequilíbrio metabólico. Muitos indivíduos que são obesos, eles tendem a ser diabéticos do tipo 2, por decorrência de alterações metabólicas, principalmente na sinalização da insulina, seja no tecido adiposo, seja no fígado, seja no músculo. Então, tanto a carência como o excesso de nutrientes pode causar, sim, lesões às nossas células. E para encerrar essa aula, uma coisa extremamente importante. Eu citei condições isoladas, mas muitas doenças podem surgir por decorrência da ação de dois ou mais estímulos ou causas listadas aqui nessa aula. O câncer, por exemplo, pode ser causado por condições nutricionais, dependendo dos tipos de nutrientes que você come, nem sempre nutrientes, mas a composição da dieta. Existem alguns produtos que são industrializados que favorecem a lesão celular. E se você tiver uma predisposição genética a desenvolver determinado tipo de câncer, essas duas ações podem atuar de maneira sinérgica para o desenvolvimento do tumor nesse indivíduo. Então, é muito importante verificar que as doenças podem, sim, depender de várias causas. Beleza? Bom, essa foi a referência que eu utilizei para vocês aí nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. Se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tenho meu Facebook particular. Se vocês quiserem me adicionar, também pode. Como sempre, todas as informações, você já sabe, estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. É nóis. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.